Vamos seguir agora para o Rio de Janeiro, onde o arsenal apreendido com o bondidozinho seria utilizado na guerra por expansão das atividades criminosas da maior milícia da cidade. A avaliação veio da Polícia Civil, depois da operação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, que prenderam 15 criminosos do grupo ontem. Foram apreendidos 12 fuzis e 7 pistolas, uma delas inclusive com brasão da Polícia de Miami gravado. Os agentes também encontraram mais de mil munições e dezenas de carregadores, além de coletes balísticos, alguns semelhantes aos usados pela Polícia do Rio de Janeiro. A operação foi considerada exitosa e cirúrgica pela Polícia Civil, uma vez que nenhum agente ou inocente foi baleado.